Olá, segundo ano! Estou aqui hoje para mais uma aula de inglês. Mas sobre o que será a nossa aula de inglês hoje em dia? É o que nós vamos descobrir agora! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bortemperi, minha festa de aniversário. Todos nós não temos um dia específico que nós completamos o ano que nós fazemos o aniversário, não é? Por exemplo, tia Tayane nasceu no dia 27 de dezembro de 2000. Então, agora em dezembro, tia Tayane vai completar 21 anos. Eu tenho uma data específica para o meu aniversário. Do mesmo jeito, esse aqui é o meu irmão. Esse daqui foi o aniversário dele, a Bortemperi, a festa de aniversário do meu irmão. E olha, todos os amiguinhos dele estavam presentes na sua festa de aniversário. E como é que a gente fala festa de aniversário em inglês? Vamos repetir com o dia? A Bortemperi! Repita! A Bortemperi! A minha festa de aniversário. Na festa de aniversário do meu irmão, teve bolo. Olha, tudo que tem na nossa festa de aniversário, bolos e doces, muitos doces. Não é? Eu amo comemorar o meu aniversário, porque isso significa que é mais um ano de vida que Deus está concedido para nós. É muito importante a gente comemorar o nosso aniversário, tá certo? Então, vamos repetir com o dia? A Bortemperi! Minha festa de aniversário. Na nossa festa de aniversário, nós podemos ver o que é aqui, ó? Pirulitos. Mas tem muitas guloseiras no nosso aniversário, não é? O bolo, que por sinal é uma delícia. Na verdade, olha os guloseiras. E o mais importante, sem amigos, não existe festa. Então, nós temos que ter os nossos convidados, não é? Para a nossa festa de aniversário. Aqui, ó, na festa de aniversário do meu irmão, esteve presente todos os amiguinhos dele. Olha, ficou lindo. Aqui, ele tinha feito quatro anos, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre a Bortemperi. Vamos repetir? A Bortemperi. E como será que se escreve essa palavrinha, pessoal? Olha, Bortemperi. B, F, R, T, H, T, A, Y. E Peri? P, A, R, T, R, T, Y. Nós temos que prestar atenção também que o A, ele tem somzinho de L. Peri, certo? Não é peri, é peri. A Bortemperi, tá bom, pessoal? Um beijo. Goodbye. Goodbye.